e aí é isso aí pessoal mais um vídeo no canal para vocês é só tô aqui ó que a rodoviária aqui lá em Palmeiras do Zinho de Alagoas e eu venho mostrar a vocês pessoal o nome do localismo a rodoviária aqui da nossa cidade aqui o negócio é bem bonito, bem organizado aqui é retorno subindo aqui vai para Parapiraca, Santana do Ipanema faz o retorno, desce para Maceió e aqui sempre tem um sinal de para né pessoal, pessoal chega, para, analisa se vem carro aí segue o destino muito bacana mesmo aí faz o percurso, aí desce para Maceió e também pode voltar também vindo para cá para a nossa cidade muito bacana tá um pouco ventando aqui mas dá para a gente gravar esse vídeo aí para os centros o centro subindo aqui pessoal, dá sentido a Palmeiras né, dos índios aqui vai para o centro da cidade vocês estão vendo, e aqui ó, faz o percurso né, vai ficando a placa ali aí, no sentido que quer pessoal, quem vai para o sertão, Santana do Ipanema, Arapiraca, subindo aqui ó e fazer o retorno aqui vai para Maceió aqui é um negócio bem organizado pessoal, aqui ó é um negócio bem bonito viu, aqui ó show de bola mesmo eu vou passando aqui pessoal, nesse local aí eu tive a gravar esse vídeo aí para mostrar a vocês onde se localiza aqui né, a rodoviária da nossa cidade, Palmeira dos Índios de Alagoas é bem organizado, bem limpinho né, coisa boa mesmo a rodoviária ali ó, ali o pessoal pega as vans, ônibus para ir para Maceió né, bacana né, mesmo do outro lado também é bem bonito é de planta bem bem bonito aqui o pessoal também faz caminhada por essa área aqui e é isso aí bem bacana mesmo aí quem vem aqui no sentido palmeiras para passar aqui tem que parar aqui né para ver o movimento como é que tá olha pra cá pare né subindo aqui ó descendo pra Maceió beleza pessoal se ligando aí no vídeo é um prazer pessoal fazer esse tipo de trabalho pra vocês você tem um conhecimento também beleza bem bacana mesmo E aí E aí E aí E aí E aí E aí Vamos lá. Aí sempre o pessoal faz caminhada Por essa área também Bacana mesmo O local bem bonito Bem verdinho O pessoal cuida Daqui dessa região É uma coisa maravilhosa Beleza Bacana pessoal Bem bonito mesmo aqui Aonde você localizou o viado é ali pessoal Aqui da nossa cidade Aventando um pouco aqui pessoal Desculpa aí a gravação A gente está aqui para mostrar né Ainda que se... Aventando o viado é ali Vamos lá Aventando o viado é ali Aventando o viado é ali Um endereço Aventando o viado é ali Aventando o viado é ali É a que vamos lá Então é isso aí pessoal Espero que vocês tenham gostado do vídeo Nós mostrando aqui Nessa área Nos localiza a rodoviária aqui da nossa cidade E agradeço a todos vocês Que estão curtindo aí o nosso canal E até o próximo vídeo Que a gente gravar aí pra vocês Beleza pessoal? Valeu